Às vezes eu acho difícil você interagir assim com nossos homens o tempo todo, de certa forma complicado e às vezes um pouco subestimado. Você tem que saber que você é capaz e se apegar a outras mulheres que estão no curso também, porque não é só você que está se sentindo assim, tem outras pessoas que vão estar se sentindo assim, outras meninas que vão se sentir sozinhas e quando a gente tem esse apoio, a gente tem esse grupo assim, essa força é sempre mais fácil. Então, eu sempre gostei muito da área de jogos, tanto por jogar muito quando eu era criança, tanto da área de programação, eu tinha muito interesse e como eu tinha interesse na área de design e programação, acabou mesclando, porque eu estava entre design e ciência da computação e jogos foi a combinação perfeita que eu achei. Procurem ter um grupo de apoio como eu tenho hoje em dia e como as meninas de afastas eu tenho hoje em dia, deem o seu melhor, façam o que vocês gostem, que vai dar tudo certo. Essa minha vontade de cursar jogos, ela vem na verdade desde que eu era pequena. Desde pequena, eu sempre tive um contato muito cedo com jogos, sempre me diverti muito e conforme eu fui crescendo, eu percebi que eu gostaria muito de trabalhar na área. O Code Rosa é formalmente um projeto de extensão da Unifacisa, então a gente busca estar sempre ministrando o workshop, ajudando as alunas que estão iniciando no curso, seja com dúvidas acadêmicas, monitoria, fornecendo alguma orientação ao curso em alguma disciplina que elas tenham dificuldades. É um coletivo feminino de tecnologia, assim que a gente se define. Nós somos protagonistas na nossa própria história. Legenda Adriana Zanotto